Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! É hora de usar a minha pedra do poder e evoluir para o Super Foca! Esse é o boneco do Super Foca! Exatamente! O super-herói brasileiro mais poderoso de todos! Finalmente você apareceu, Super Foca! A gente tem que salvar a cidade dos vilões! Essa é a boneca da Super Sereia! É sim! Ela é irmã do Super Foca e tem um amor! Ei, pessoal! É muito legal brincar de aventureiros com o boneco do Super Foca e da Super Sereia! É a minha brincadeira preferida! E o mais legal é que no final o bem sempre vence o mal! E atenção, mamães e papais! Vocês também podem brincar de aventureiros com a família de vocês! O boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia já está nas melhores lojas de brinquedo do Brasil! Olha só, irmão! Eu também tenho a Pedra do Poder da Aventureira Vermelha! Essa é a pedra da sua boneca, Gi! Mamães e papais, o boneco do Super Foca vem junto com a Pedra do Poder do Aventureira Azul! E a boneca da Super Sereia vem junto com a Pedra do Poder da Aventureira Vermelha! Basicamente, são dois brinquedos em um só! E o mais legal é que essa Pedra do Poder não é de vidro! Vamos, Super Foca! Você precisa salvar a cidade dos vilões! Combinado! Um, dois, três... Os Aventureiros! Mamães e papais, eu acho que o boneco do Super Foca e a boneca da Super Sereia são ótimos presentes para o dia das crianças para quem é fã dos Aventureiros! Super Sereia, você também tem que ajudar o Super Foca nessa missão! Boa, Gi! Agora a ação vai começar! Mamães e papais, a caixa do boneco do Super Foca e da boneca da Super Sereia é igual a essa daqui! É vermelha e azul! Então, se vocês encontrarem uma caixa vermelha e azul dentro da loja de brinquedos, significa que vocês encontraram os novos brinquedos dos Aventureiros! Olha, Gi! Olha, Lucas! Apareceu um vilão e ele está atacando a Super Sereia! Aguenta aí, Ana! O Super Foca está chegando! Mamães e papais, vocês podem encontrar o boneco do Super Foca nas melhores lojas de brinquedos do Brasil hoje! Ou no site que é a loja online da Lucas Tum! O site é lojalucastum.com.br Eu vou deixar o link na descrição do episódio de hoje para ajudar vocês! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tum! Boa Super Foca! Boa Super Sereia! Vocês salvaram a cidade! Slime! 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 Eu amo slime! Toma isso! Tubarão papão! A minha outra espada! Que legal! Toma isso! Tubarão papão! Legal! Me passa o outro slime! O outro slime? Cadê a gente? Toma, segura! Cadê? Tubarão papão! Que slime! Mas que bagunça é essa? Daniel, eu contratei você para ser babá da Gi e não para bagunçar a casa toda! Desculpa! Pode deixar que a gente vai arrumar tudo, tá? Cuidado, Daniel! Olha só que bagunça! Eu vou ter que dar uma saída! Vocês organizem toda essa bagunça em algumas caixas que estão lá na cozinha! Tá bem, vovó! É! Eu quero tudo bem organizado! Mais uma coisinha! Será que vocês podem lavar a louça na cozinha para mim? É claro! Muito obrigada! Vai me ajudar muito! Até! Tchau! Beijinhos! Ai! Giovana! Ei! Me ajuda! Me ajuda! Ai! Me ajuda a roubar isso daqui! Ai, é muita coisa! Sim! Muita bagunça! Você é muito bagunceira, hein, Gi? Eu? Quem será que brincou comigo? Calma! Pera aí! Fica aqui que eu vou lá na cozinha buscar as caixas! Tá, vai! 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 Nossa! A vovó parece que cozinhou por um país inteiro! As caixas, finalmente... Ai, acho que... Acho que dá! Ai, quanta coisa! Cadê o Daniel, hein? Ele tá demorando muito! Era só pegar algumas caixas e voltar! Ai, eu vou lá ver o que que tá acontecendo! Atenção, Super Foca! Os vilões estão invadindo a nossa cidade! Atacar! Daniel, o que que você tá fazendo? Oi, Gi! Então, essas são as coisas que a sua avó pediu pra gente guardar os brinquedos! E por que você tá usando isso de casinha? Ah, 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 ah! Na verdade, não é uma casinha! É a base secreta dos Aventureiros! Ai, Daniel! Chega pra lá com a sua base secreta, por favor! Vai! Eu já volto, meu queridinho! A minha base secreta é muito melhor que a sua! Ah, é? Super Foca! Ataque! Ai, 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 ai! Vamos nessa, Super Sereia! Ataque! Grito da sereia! Ataque! Ataque! Vem! Vem! Segura a arma! Você está destruindo minha base! Oh, não! Giovana! Daniel! Um, dois, três... Atacar! Ataque! Toma, super-serial! Daniel, se brava! Te acertei! Giovana! Daniel! Venham aqui na cozinha! Agora! Daniel, você ouviu isso? Sim, Gi! É a sua avó! E a gente ainda não lavou a louça suja na cozinha! E a gente também não arrumou toda a bagunça no meu quarto! Você é uma péssima babaca! Olha só, Gi! É melhor a gente juntar as nossas bases e construir um esconderijo gigantesco! Boa ideia! Rápido! Ai! Não me ataca! Não me ataca! Peraí, Daniel! Ai! 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 Esse quarto ainda tá uma bagunça! Eles só tiraram as coisas do chão e botaram na cama! Atenção, Daniel! Nossa base foi localizada! Essa não, Gi! Precisamos de reforços! Super foca, se prepara! Super sereia, se prepara! Aventureiros! Eu vou acabar com vocês! Ataca! Ei, 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 toma! Vambora! Ei, Gi! Acho que a sua avó tá vindo! Daniel e Giovanna Cadê vocês? Apareçam Vocês não fizeram as tarefas de vocês A louça ainda tá toda suja O quarto uma bagunça Desculpa A culpa foi toda minha Eu sou uma péssima babá Peraí vovó Eu tive uma ideia Que ideia? Que tal a gente fazer essas tarefas brincando de aventureiros? Peraí, como assim? A gente vai fazer as tarefas E se divertir ao mesmo tempo Você pode colocar uma roupa de aventureiro Do meu irmão e eu vou colocar a minha Pode deixar agir Contanto que vocês façam as tarefas Tudo bem Tchau! 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 O que é isso? Aventureira vermelha Se prepare pra batalha Pandora Não, Gi, sou eu A vovó Não tá se reconhecendo? Ufa, que susto, vovó Eu também quero brincar de aventureiros Vou ajudar vocês nas tarefas Vem, vovó Aqui, ó Coloca aqui, pessoal Você assistiu Lucas Tum Agora, se inscreve no canal Lucas Tum E mostre a Lucas Tum pros seus amigos e amigas Aqui, você pode viver o seu sonho Tum 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 Tchau, tchau.